Ah, Sniper maldita. Peguei na cabecinha. Na cabecinha do Sniper. Vem pegar B. Vem pegar B. Vem pegar B. Vem pegar B. Vem comigo. Eu sou foda. Sou foda demais. Quero. Eu quero. Pelo amor de Deus. Eu tô gravando isso. Graças a Deus que eu tô gravando isso. Ninguém vai acreditar. Os caras sumiram da minha frente. Sumiram, véi. Não, mostra a parada. Todo mundo com quatro barras, cara. Pelo amor de Deus. É verdade. Diz que nós estamos com quatro barras. Diz que nós estamos com quatro barras.